Se você estava em busca desse resumo, agora você o encontrou. Isso mesmo! O tema do nosso vídeo de hoje é um resumo com trechos do livro Segredo de Cleópatra, Despertando o Seu Poder. Aqui você terá apenas um aperitivo. Agora, para a leitura dessa obra completa, é só acessar o link que está na descrição. E voa lá! Segredo de Cleópatra é um livro que mergulha nas profundezas das técnicas de sedução e poder. Usadas por mulheres influentes ao longo da história. Ao explorar as páginas desse livro, os leitores são convidados a desvendar os segredos que tornaram mulheres como Cleópatra verdadeiros ícones de magnetismo e influência. Se você está procurando maneiras de se tornar uma mulher poderosa e sedutora, o livro Segredo de Cleópatra é o livro perfeito para você. Escrito por especialistas em sedução, a obra aborda tópicos importantes como autoconfiança, linguagem corporal, comunicação eficaz, sedução, cuidados com a imagem pessoal e habilidades de liderança. Com as técnicas secretas reveladas no livro, você poderá se tornar uma mulher estratégica e magnética, capaz de conquistar o que e quem quiser. No entanto, é importante lembrar que o sucesso na sedução e no poder não se resume apenas às técnicas específicas, mas também a uma atitude confiante, autoestima elevada e inteligência emocional. Você vai descobrir os passos para ser uma mulher irresistível e marcante. Aquela que exala a autoconfiança e consegue seduzir qualquer pessoa. E eu já te adianto que ser uma mulher sedutora não tem nada a ver com beleza. A própria rainha do Egito, que apesar de ser sempre interpretada por atrizes belíssimas, estava totalmente fora dos padrões de beleza da época. Temos aqui alguns dos benefícios que você pode obter com o Segredo de Cleópatra. Trabalhar o seu amor próprio e se valorizar de verdade. A primeira técnica de Cleópatra é o amor próprio e a valorização pessoal. Ela sabia que para ser sedutora era importante amar a si mesma em primeiro. No livro, você aprenderá como elevar a sua autoestima e se valorizar de verdade. Desenvolver sua autoconfiança. Outro segredo de Cleópatra é a autoconfiança. Ela era confiante em si mesma e em suas habilidades, o que a tornava ainda mais atraente para os homens. E que homem que não gosta de uma mulher autoconfiante, né? Com o livro, você descobrirá como desenvolver sua autoconfiança e se tornar uma mulher mega interessante. Truques psicológicos para mexer com a mente dele. Cleópatra era uma mestre em usar truques psicológicos para mexer com a mente de seus amantes. Com o livro, você descobrirá essas técnicas e aprenderá como usá-las para conquistar o coração do homem que você deseja. Ativar o arquétipo de Cleópatra. Finalmente, o livro ensina como ativar o arquétipo de Cleópatra, da forma correta. Ao fazer isso, você poderá se tornar ainda mais sedutor e confiante. E conquistar o seu magnetismo pessoal, habilidades de liderança e quem desejar. O livro Segredo de Cleópatra, Despertando o Seu Poder, é um guia poderoso para o autoconhecimento e a autonomia. Ele foi escrito a partir de mensagens profundas e recursos práticos que ajudam a encontrar e usar o seu poder interior. Como usar o livro para trabalhar com problemas emocionais? Esse livro tem a capacidade de ajudar as pessoas a lidarem com problemas emocionais mais profundos. Ele ensina aos leitores como identificar e transformar pensamentos negativos em perspectivas positivas e orienta sobre como lidar com desafios e resistência a mudanças. Quais são as principais técnicas de programação neurolinguística deste livro? As principais técnicas de PNL são a visualização, a associação, a dissociação, a hipnose, o treinamento em habilidades sociais, a utilização de linguagem corporal positiva e a programação mental. Essas técnicas permitem que o leitor tenha o maior controle de sua vida e possa alcançar objetivos mais significativos. O livro também fornece uma variedade de exercícios que qualquer um pode fazer para desenvolver o seu poder interior, bem como ferramentas práticas para ajudar no processo. Enfim, Segredo de Cleópatra é um livro completo que ensina as técnicas e estratégias usadas por mulheres sedutoras e confiantes. Se você quer se tornar uma mulher ainda mais atraente e confiante, este livro é para você. Trechos do livro Em respeito ao autor, esses pequenos trechos foram cuidadosamente escolhidos, mantendo um equilíbrio sem interferir a obra completa do autor. Este livro foi pensado para todas as mulheres de todas as idades, que desejam viver o seu melhor, mas sem o blá 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 tedioso que você está cansada de ouvir por aí o tempo todo. O principal objetivo aqui é te fazer pensar e agir como Cleópatra, pois tratando-se de empoderamento feminino e de uma autoestima invejável, ninguém melhor do que as mulheres egípcias, e principalmente a própria rainha do Egito. Eu te garanto que se você realmente estiver disposta a mergulhar em tudo o que será passado aqui, pelo menos alguma coisa aí dentro vai mudar nos próximos 30 dias. Então, prepare-se para transformar sua vida. A partir do momento que você mudar, tudo vai mudar. Ah, mas você pode ter certeza disso. Prepare-se para ouvir muitos. Nossa, você está diferente. Ou, você mudou muito. É aí o momento que você vai responder. Sim, mudei. Estou mais maravilhosa. Uma mulher poderosa é tratada de uma forma completamente diferente de uma mulher insegura, que não sabe se impor de forma geral em sua vida. Quando você desperta o seu poder pessoal, inconscientemente, você muda a forma como você age. As pessoas passam a te olhar de maneira diferente. Afinal, você passa a ter um novo olhar sobre si e sobre a sua vida. A razão pela qual você e muitas outras pessoas não têm autoestima é por causa das expectativas que os outros têm de você. Desde o seu início frágil, como uma criança, seus pais, professores e colegas sempre apontaram suas falhas e defeitos. O nosso cérebro pode funcionar como uma esponja, capaz de repelir o que é positivo e reter o que é negativo. E você sabe por que as mulheres egípcias têm uma autoestima lá no topo e um amor próprio invejável? Porque desde crianças, elas são treinadas para agir e pensar dessa forma. O autoconhecimento te salva e te livra de frustrações futuras. Porque você simplesmente identifica quando algo bate ou não bate com quem você é. E isso é fantástico. Você vale a pena, sabe? É seu direito como pessoa saber e entender a si mesma. Autoestima versus autoimagem Sua autoimagem tem um poder extremo, pois é através dela que você programa sua mente, formando pensamentos sobre si mesma. Você não vê uma mulher egípcia dizendo que não gosta de determinada parte do seu corpo, ou reclamando de rugas, olheiras, que está acima ou abaixo do peso. Claro que elas não são bobas, e sim, elas percebem seus defeitos, como todas nós. Porém, elas não ficam insultando seu próprio corpo, ainda mais na frente de outras pessoas. Elas realmente honram quem são e acreditam que o corpo que lhes foi dado é uma dádiva e deve ser cuidado, independentemente de sua classe social. E agora eu te pergunto, quanto você tem investido em você? Você realmente se comporta como uma mulher bonita? O que te faz vibrar? Se você já sabe o que te faz vibrar, ótimo! Comece a introduzir isso cada vez mais no seu dia a dia. E se você ainda não sabe o que te causa essa sensação incrível, deveria começar a experimentar coisas novas, como começar aulas de dança, pilates ou qualquer coisa que tenha interesse. E se não gostar, parta para o próximo. Você só vai saber tentando. Isso também é autoconhecimento. Timidez e vergonha Você é tímida ou foi silenciada a vida toda? Essa frase é extremamente forte, mas é uma ótima reflexão. Ser uma mulher poderosa é isso. Desafiar-se todos os dias para evoluir cada vez mais e se tornar cada dia melhor. Como você ama a si mesma é como você ensina o mundo a te amar. Amor próprio Quando você se ama e tem em mente de que você é a melhor, automaticamente você passa a aceitar apenas o melhor. Pare de se contentar com o ok e vá atrás do extraordinário. Amor próprio é se sentir merecedora de tudo que é bom, de respeito, felicidade, amor e principalmente não aceitar menos que isso. O amor próprio é a raiz da autoestima, pois enquanto a autoestima é a opinião de si, o amor próprio é sentimento e emoção. Ah, vale lembrar que se amar é um processo e esse processo nunca chega ao fim. Ritual de amor próprio Vou te passar agora um ritual de amor próprio, bem simples, mas muito eficaz e que deve ser feito todos os dias. É preferível que seja feito pela manhã, para começar bem o dia. Mas adapte a sua realidade, o importante é fazer. Ah, pensou que eu ia te falar, né? Mas lá no livro você vai encontrar rituais, exercícios e afirmações, técnicas que vão te ajudar a chegar mais rápido ao seu objetivo, que é ser uma mulher magnética. Seu corpo é uma dádiva e deve ser honrado e respeitado, por isso é importante estar bem com ele e saber admirar os seus detalhes. Autorresponsabilidade Uma coisa é fato, a autorresponsabilidade e o poder andam lado a lado. Não existe e nunca vai existir poder sem autorresponsabilidade. Ser autorresponsável é compreender que tudo, absolutamente tudo, o que acontece na sua vida é culpa sua. Ou seja, a culpa é 100% sua. Cleópatra é extremamente famosa até nos dias de hoje justamente por ter zero vitimização. Sua história de vida é bem complexa e ela passou por alguns maus bocados. Porém, você não vai encontrar jamais um artigo, vídeo, livro ou qualquer coisa sobre ela que diz que ela se fez de coitada diante de alguma situação. Se você deseja que sua vida seja diferente futuramente, comece fazendo a diferença hoje. Perdoe-se. Sei que um relacionamento é a dois. Mas aqui o foco será exclusivamente você. Quero falar com você que está solteira e deseja um relacionamento. Com você que está em um relacionamento, seja ele à distância ou morando juntos. E com você que está sofrendo por amor. Como são situações diferentes, decidi separar esse capítulo em três, para que fique um pouco mais claro. Mas, independentemente da sua situação, recomendo fortemente que leia todos. No decorrer deste capítulo, o autor vai detalhar cada tema desses abaixo. Para quem está em um relacionamento. Dar e receber. Como identificar um relacionamento abusivo. Para quem deseja relacionamento. Para quem está sofrendo por amor. E não faça joguinhos. Esses temas são detalhados com muita clareza. Que nos leva a pensar e refletir. Se você está procurando por aquela pessoa que vai mudar sua vida. Dê uma olhada no espelho. Vida profissional. Se você se encontra insatisfeita no seu atual trabalho. Chega de comodismo. Tudo bem passar um tempo em algum emprego razoável. Ou agarrar a primeira oportunidade quando se está desempregada. Mas é importante sempre ter um plano de vida. Objetivos. E se planejar para trabalhar com algo que ama. Cleópatra não era diferente. Era extremamente inteligente. Falava vários idiomas. Estudava ciências ocultas do Egito. E vivia entre médicos e filósofos. Conhecimento nunca era demais para ela. A rainha não parava enquanto não atingisse determinado objetivo. Olha, uma coisa eu te garanto. Você nunca vai ver uma mulher poderosa acomodada. Ah, mas não vai mesmo. Seja estrategista. Se tem uma coisa que Cleópatra sabia. Era ser uma excelente estrategista. Uma pessoa estrategista. É aquela que desenvolve planejamentos. Para chegar aos seus objetivos. Para isso, ela analisava todo o cenário. E o relacionava com os recursos que tem em mãos. Afim de utilizá-los da melhor maneira possível. Ser estrategista. É plantar hoje sabendo exatamente o que, como e quando você vai colher amanhã. E quando você adquire essa mentalidade estratégica, minha querida, ninguém te para. Emocional. Dominar sua inteligência emocional significa ser capaz de perceber suas emoções. E saber nomeá-las, entendendo seus gatilhos, para não desenvolver formas de lidar com elas. Uma pessoa que não sabe lidar e controlar suas próprias emoções, torna-se alguém facilmente manipulável. Saber lidar com suas emoções acaba transformando todas as áreas da sua vida. Quanto mais você aceita a diversidade de emoções em sua vida, mais consegue se relacionar com os outros e desenvolver empatia. Mulher versus menina. A maneira como uma pessoa funciona, sua personalidade e seus parâmetros na vida adulta, está extremamente relacionada com os primeiros anos de infância. E essas feridas emocionais, se não cuidadas, acompanharão ela por toda a sua vida. Uma criança sempre vai ser e agir como criança. Somente a mulher adulta tem o poder interior e a força feminina. Agora você consegue imaginar Cleópatra, sentada em seu trono, agindo como uma criança? Óbvio que não. Cleópatra comandava um império. Era extremamente sábio e estratégica. Conclusão. Despertar o seu poder é uma decisão única e exclusivamente sua. E que muda por completo a sua vida. Só depende de você agora. E aí, curtiram o resumo? Evidente que é um rápido resumo. Só para deixar um gostinho de quero mais em tudo que você vai encontrar na leitura completa do livro. E eu garanto que você também vai se deixar seduzir por esse conteúdo. Aproveito para lembrar você que o livro está disponível somente por meio do site oficial. Fique atento para evitar cópias falsificadas que infelizmente circulam nas redes sociais. O link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. Assim como nos nossos comentários. Então pessoal, não perca a chance de embarcar nessa jornada enriquecedora. Tenho certeza de que você adorará explorar cada página. E valeu por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau